Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham através da TVL, meu boa tarde, boa tarde a plateia, as lideranças comunitárias, o Demário, o Jorge, o Marciano, a grande orgulho e a alegria tê-los essa tarde aqui. Senhor presidente, queria pedir ao Ari que lance as imagens sobre a segunda etapa do Circuito Blumenau em X-Skate, que foi nesse final de semana, no domingo, no Parque Ramiro Hidger, vereador Silvio Zimmermann, com o apoio do governo municipal, da Fundação Municipal de Esportes, se pudermos lançar as imagens ali, ela é uma pequena demonstração, as imagens, vereador Beto Ribézio, daquilo que é importante para a sociedade, para a comunidade, para aqueles que precisam e querem praticar o skate. É uma forma de interação, de congraçamento, e principalmente de oportunidade aos jovens praticar o skate na nossa cidade, então fazer o reconhecimento ao Bero, o Neão Blumenauense dos Esportes Radicais, ao Jorge, que é o presidente, a toda a sua diretoria e aos membros que atuam na UBER, com a mobilização, a sociedade civil organizada, as entidades organizadas, com o apoio do poder público municipal, podemos propiciar os jovens de nossa cidade, isso que a gente está vendo, a imagem linda dos jovens lá, aproveitando o sábado e domingo no Parque Ramiro para praticar do esporte. Também ontem, senhor presidente, Aris, puder lançar as imagens também, recebi no meu gabinete, tive o orgulho e a alegria de receber no meu gabinete, o presidente da FESPORT, Milton José da Cunha Júnior, juntamente com o ex-presidente da nossa Fundação Municipal do Esportes, o Galdino, que é o interesse do governo do Estado trazer para Blumenau, no início de novembro, a realização da ULESC, que são os Jogos da Juventude Catarinense. Mais de 4 mil atletas jovens participam da ULESC, mais uma oportunidade de Blumenau sediar esses importantes jogos, de ser a porta de abertura para a interação, motivação dos jovens, não só atletas que vêm aqui para participar, mas de toda a juventude da nossa cidade, que tem a oportunidade de acompanhar e serem estimulados por esses jovens que têm, através do esporte, da prática de uma vida saudável, a oportunidade realmente de transformação das suas vidas. Então, agradecer ao Milton, ao governador Raimundo Colômbia, ao prefeito Napoleão, o desejo de poderem realizar os Jogos da Juventude Catarinense em nosso município. Filiado Adriano Pereira, fico feliz em vê-lo nessa tribuna, reconhecendo os avanços que o governo do prefeito Napoleão vem realizando em favor da cidade. As suas pautas, as suas batalhas, a sua dedicação pela comunidade brumenauense têm sido reconhecidas pelo prefeito Napoleão, pelo seu secretariado, e a procura na implementação delas, em atender as suas reivindicações, que são reivindicações do nosso povo, nos fazem muito felizes, em especial eu, na condição de lei do governo, de poder estar atendendo as suas reivindicações, que são reivindicações da sociedade. Acho até que a vossa liderança reúne todas as condições de, no futuro, ser líder do governo do prefeito Napoleão. Faço votos para que isso aconteça. Mas é isso. O processo democrático de reconhecimento, de luta e de batalha é que se constrói uma sociedade mais justa. E fico feliz com a atuação de vossa excelência em favor da nossa cidade, do nosso povo e da nossa gente. O vereador Beto Ibeza aqui trouxe as boas notícias, os bons ventos de mais assinatura de recursos, mais recursos para a realização de obras na nossa cidade. Um prefeito que se preocupa com as pessoas, eu tenho sido contundente e ratifico de forma intensa isso, um prefeito que se preocupa com as pessoas, com a realidade, com as necessidades das pessoas, tem que ser reconhecido, e é isso que eu faço no alto dessa tribuna. Eu tenho a humildade para vir aqui e poder reconhecer os avanços que o prefeito Napoleão tem realizado. O vereador Beto Ibeza não só são mais de 5 milhões, já foram 70 ruas pavimentadas e serão tantas outras que são importantes para a sociedade, que o prefeito Napoleão se deslocou a Florianópolis para assinar os convênios com o Badesc e com o BRDE, que somam mais de 8 milhões de reais, em favor da nossa cidade e do nosso povo. É pensando nas pessoas, tendo elas em primeiro lugar, que o prefeito Napoleão levanta todos os dias e vem para a prefeitura trabalhar e lutar pelo nosso povo. Para realizar tudo aquilo que a gente precisa e que ficou esquecido. E muitas vezes, vereador Wanderlei, a rua Irapuru, o povo lá muitas vezes foi enganado. E Vossa Excelência batalhou, lutou e cobrou dos governantes ações para poder ter essa e tantas outras vias atendidas. E o povo lá continua sem acreditar, eu tenho certeza. Só acredita lá no vereador Wanderlei, porque sabe da verdade com que ele luta e batalha pela nossa cidade. Mas eu confio e acredito no prefeito Napoleão, assim como a população acredita em Vossa Excelência, vereador Wanderlei. Tenho certeza que agora, no dia 30, assinaremos a ordem de serviço à rua Irapuru e de tantas outras vias que são fundamentais para a estratégia de mobilidade urbana. São mais de 2,5 km de novos asfaltos, terraplanagem, drenagem, sinalização. Senhor presidente, concede um minuto para eu concluir? Vereador, com a sua empolgação, dois minutos. Obrigado, senhor presidente. Então serão mais de 5 milhões, como eu vinha falando, de importantes investimentos na área de mobilidade que são vitais para a mobilidade urbana da nossa cidade, atendendo. Já foram 71 ruas, mais de 35 quilômetros, mais de 45 milhões investidos em pavimentação em nossas ruas. Mais do que isso, no próximo dia 6, nós temos a abertura das licitações da construção de três novos CIs, e um em especial, o vereador Wanderlei, sabe disso, a luta que ele também tem lá, pelo CI da Oswaldo de Champs, na Rua da Glória, vereador Wanderlei. Vocês que conhecem bem a realidade lá, então serão investidos praticamente um milhão e meio, abertura no dia 6, com o apoio do governo federal. Então é mais uma realização importante, o CI que encontra-se em situação bastante delicada, e terá mais uma vez o braço amigo, a voz amiga, o desejo do prefeito Napoleão, de ter as pessoas em primeiro lugar e atender as necessidades. Obras e realizações são mais de mil. O governo, elencou somente mil, mas a cada dia esse número cresce de forma intensa, e só hoje o vereador Beto Ribes enumerou mais um grande número de obras e ações que serão realizadas, e é por isso que eu tenho a certeza que estou no caminho certo, é por isso que eu tenho a certeza que a cidade está no caminho certo, é por isso que eu tenho a certeza que este parlamento vem construir de forma democrática a sociedade que todos nós queremos, e é por isso que eu desejo ao prefeito Napoleão mais quatro anos em favor da nossa cidade, trabalhando, lutando para realizar tudo aquilo que a nossa terra, a nossa gente, o nosso povo deseja e merece. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.